Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 30 de abril de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pelo Grupo Pão de Açúcar. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Que Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nossa empresa de hoje é o Grupo Pão de Açúcar, fundado em 1948 em São Paulo, quando o Valentim dos Santos Diniz inaugura a doceria Pão de Açúcar, vindo a inaugurar a Loja 1 da Rede Pão de Açúcar em 1959. É uma empresa do Grupo Cassino e está presente em todas as regiões do Brasil, além de concentrar operações na Colômbia, Uruguai e Argentina com o Grupo Êxito. Modelo de negócios multi-formato e multi-canal, reunindo algumas das empresas e marcas mais conhecidas e valiosas do varejo, como Compre Bem, Extra, Pão de Açúcar, além de marcas exclusivas Qualità, Taec e outras. Hoje conta com 873 lojas, 26 centros de distribuição e entrepostos, presente em 15 estados e no Distrito Federal, mais de 57 mil colaboradores, número 1 no e-commerce alimentar do Brasil e mais de 21 milhões de clientes nos programas de fidelidade. Status Invest, cotação de fechamento de ontem 37,58, mínima em um ano 21,35, máxima 74,33, 1,55% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula desvalorização de 30,42%, pagamento no montante de 583,6 milhões de reais, reais, sendo 127,5 em dividendos e 456 em juros sobre capital próprio. Isso dá por ação 47 centavos em dividendos e 1,70 em juros sobre capital próprio, para as ações de ticker PCAR3. A data com será 5 de maio de 2021, dá tempo de participar, com a data X dia 6 de maio de 2021, pagamento em 15 de junho de 2021. E esse pagamento de, aqui, pouco mais de 2,17 em relação a cotação de 37,58, proporciona um yield de um rendimento pontual aí de 5,79%. Mais informações no www.gpari.com.br Aqui, o histórico de pagamento de proventos 2017-2021, com dados do Status Invest. Em 2017, pagou R$ 0,28 em proventos, cotação R$ 65,74, 0,44% de dividend yield. Já em 2018, pagou R$ 1,24, cotação R$ 68,47, 1,82% de dividend yield. Já em 2019, pagou R$ 0,80 em proventos, cotação R$ 72,13, 1,12% de dividend yield. Em 2020, R$ 0,58 em proventos, cotação R$ 61,76, 0,94% de yield. Em 2021, os R$ 2,17, cotação R$ 37,58, 5,79% de yield. O que notamos, pessoal, em relação ao pagamento de proventos, 2017 a 18, quase 4 vezes superior, mais de 4 vezes superior, na verdade, saindo dos R$ 0,28 para R$ 1,24, caiu em 2019 para R$ 0,80, voltou a cair em 2020 para R$ 0,58, quando em 2021, destoando dos demais períodos, está pagando R$ 2,17, maior o valor da série. Já a cotação, crescente de R$ 17,19 na faixa dos R$ 65,00 a R$ 72,00, maior o valor da série, R$ 72,00 em 2019, caiu em 2020 para R$ 61,00, em 2021 caiu mais ainda, R$ 37,58, aqui explicado pela separação do grupo Açaí, que teve perda de valor aí no grupo Pão de Açúcar. Já o dividend yield, ele cresceu bastante aqui, R$ 17,18, saindo dos 0,44% para R$ 1,82%, até então era o maior valor, caiu em 2019, caiu em 2020 para menos de 1%, quando em 2021, agora sim, o maior valor da série, R$ 5,79%, pessoal. Aqui, por estar destoando dos demais valores dos dividend yields pagos nos anos anteriores, considerando também o cenário de venda do açaí, acreditamos que aqui é o não recorrente da venda do açaí, porque realmente está destoando bastante dos demais pagamentos, mais de 3 vezes em 2018, que até então era o maior pagamento, pessoal. Mas vale a pena aqueles que quiserem se interessarem pelas ações do grupo Pão de Açúcar, estudarem melhor o case e verificarem se é interessante ou não entrar, porque sempre lembramos que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro, e que o dividend yield é um indicador interessante para pagamento de proventos, entretanto, não deve ser utilizado de forma isolada. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pelo Pão de Açúcar? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao Grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI do Grupo Pão de Açúcar, é a área de relacionamento com investidores, onde você cadastrando seu e-mail, passa a receber mensagens com informações atualizadas, consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, e já deixe seu like, é muito importante para o crescimento do canal, e também nos estimula sempre a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde e noite de sexta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.